Quando o maio chegar, raio, você, Marcelo Garbini Rosto gostoso de enxergar, gosto revoso no sonar Detectei sua voz na multidão, semblante ímpar entre mais de um milhão Quem tá na minha frente é você, arregalo os olhos pra crer Que é mesmo forte luz do clarão, raio, desmaiar de uma louca emoção, caio Quando você vai voltar, maio, duas letras pra pegar, aio Há de amor num bonito mar que espraio, ou de ouvir no sonar, já chego aio Há de vem de terra longínqua, meu amor que um dia se foi Meu bem, é claro que é sim sua, a dor de um bom dia e de um oi Um bom dia dado aos bons ventos, oi, ecoando aos quatro cantos Contei, foram mais de seiscentos, ecos, lágrimas, outros tantos E janeiro e fevereiro irão passar rapidamente Mais um despacho no terreiro, vem março e abril e nem se sente Chegando enfim o mês de maio Que é sim eu sei, todinho dela Abro a porta e pra fora saio Sinto e espero, coração gela Marcelo Garbini Tchau Tchau